E é aí que a gente chega no famoso cangaço e nos famosos cangaceiros. Só que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem todos os cangaceiros agiam da mesma forma. A gente pode dividir entre o cangaço autônomo e o cangaço de contrato. No primeiro tipo, os cangaceiros agiam ou por vingança ou para ganhos pessoais. Já o segundo tipo, o de contrato, ele era utilizado pelos coronéis nordestinos, que contratavam esses bandos para atacar cidades, atacar os seus rivais e praticar vingança, enfim. Classificar o cangaço simplesmente como banditismo social, como a criminalidade motivada pela pobreza, é simplificar demais. O mais famoso dos cangaceiros, o tal do Lampião, antes de se tornar o famoso bandido, o símbolo do cangaço, ele era um pequeno proprietário de terra que foi muitas vezes contratado por fazendeiros para combater rivais, inimigos. Inclusive, foi contratado para combater a famosa coluna preces. Mas ele surrupiou o dinheiro e não combateu nada. Esses e outros fatos derrubam o mito de que os cangaceiros eram justiceiros, eram robinhudos do sertão. A crueldade de muitos cangaceiros também assustava a população sertaneira. Muitas vezes eles matavam por nada, eles estupravam, eles assediavam a população, sequestravam mulheres que se tornavam parte do bando contra a sua vontade. Um relato famoso sobre o Lampião diz respeito à forma com a qual ele castigou uma senhora que cuspiu no chão no momento em que ele passava, liberando seu bando. Ao perceber a atitude da senhora, ele invadiu sua casa, colocou uma música e a fez dançar com o Mandakaru. Nem precisamos imaginar o que aconteceu com a pobre mulher.